Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, eu tô aqui no banheiro porque, olha aqui, ó, eu tenho roupa até na alma pra lavar lá dentro do meu tanquinho. Tá cheio de roupa, vocês não têm noção, mas eu preciso lavar hoje. Tá garoando ainda, não parou a chuva aqui, mas tá sem condições. Eu preciso lavar, eu precisava lavar meu banheiro hoje, mas acho que o banheiro eu vou deixar pra lavar amanhã. Tá sujo, tá fedorento, mas tenho muita roupa pra lavar hoje, então eu vou ficar mais na roupa, né, e amanhã eu lavo o banheiro. Olha ali pra vocês verem. Agora eu vou levar esse cesto lá fora e vou mostrar pra vocês que dentro... Até tem uns lençol pra me lavar que eu tirei da cama essa semana, mas eu não vou tá lavando hoje, não. Eu vou deixar pra lavar outro dia, porque não vai ter onde eu pendurar, porque eu só tenho varal aqui na minha garagem, e esses daqui que eu penduro a sopa das crianças aqui na varanda. Então não vai dar pra pendurar tudo. Aí eu vou colocar os coelhos lá no galinheiro, mesmo garoando, porque não tem condições deles ficarem. É que eu preciso limpar a casa deles ali, que tá fedido. Ontem eu já não tirei eles pra fora. Cadê minha bota? Ah, tá ali. E daí eu vou colocar minha bota e vou lavar a roupa, gente, porque tem muita roupa. Vocês não têm noção. Ontem à noite fez tanto frio e eu coloquei mais um edredom pros cachorros, aquele edredom era meu, só que ele... não sei o que aconteceu com a espuma dele, que empelotou só de um lado e não sai mais do... daquele lado que ela tá empelotada. Então não dá pra esticar mais ele na cama. Então eu falei, vai ficar ali guardado, só estrovando. Então eu vou dar pros cachorros, porque ontem fez um frio à noite aqui, que vocês não têm noção do frio que fez. Aí eu fiquei com dó deles, eu peguei o edredom e dei pra eles, né? Porque eles estavam tudo ali tremendo. Eles têm a caminha deles, olha aqui, ó, de roupa. Aqui tem o lençol, a colcha, por isso que tá bem cheia, mas tem roupa ali também. Aí eu fiquei com dó deles e coloquei, né, pra eles doer, porque eles têm o edredom deles, que tá inclusive muito sujo, eu preciso lavar mais com esse tempo. E tem uma coberta, né, que é pra vocês verem. Todo mundo aqui, ó. Aí tem um travesseiro velho ali também. E daí eu coloquei mais esse edredom. Porque eu fiquei com dó deles, né, gente? Porque ontem à noite aqui, eu não sei onde vocês moram, mas aqui fez um frio, um frio, que vocês não têm noção de como esfriou. Então hoje eu vou agora colocar os coelhos lá no galinheiro. Vou começar a lavar as roupas, vou lavar as casas dos coelhos. Aí caso aumente a chuva, né, eu tenho que voltar eles correndo pra dentro. Mas tá tenso, gente. Só chove, vocês não têm noção de como tá chovendo aqui. Mas faz parte, né, pessoal? Então eu vou lá fazer meu serviço, porque tem bastante roupa pra me lavar, né, como vocês viram ali. Eu preciso lavar, porque senão já que eu e as crianças estamos sem roupa, né? Mas então é isso, pessoal. Já vou pedindo também pra vocês, deixando aquele joinha. Depois que terminar de assistir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas. Quem tá chegando agora aqui no nosso cantinho, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações. Escreva aí nos comentários também o que vocês estão achando dos vídeos. E vamos lá, porque tem serviço. Gente, terminei toda a minha roupa, graças a Deus. Agora são meio-dia. E agora eu vou almoçar. E, graças a Deus, vou mostrar pra vocês ali mesmo. Já tá no varal. Minha casa também já tá limpa. Vou almoçar lá na minha mãe, vou levar laranja lá pra me chupar. Gosto que eu chupar laranja com comida. Aqui, ó. As roupas aqui. Aqui, lá. Lavei a garagem, olhem. Lavei aqui minha varanda todinha, onde estavam os coelhos. Lavei a casa dos coelhos, aqui pra vocês verem. Tudo limpinho, ó, gente. E agora eu vou lá almoçar, que eu tô com fome. Que eu não comi nada ainda. Mas, graças a Deus, eu tiro a minha botina aqui. Vou colocar meu croque do Paraguai. Ai, fora, Joaquim. Vai. Cachorro querendo entrar aqui. Pode ficar aí fora, não entra na minha casa, não. Vou lá almoçar agora, gente. Mas, graças a Deus, eu nem acredito. Ainda tá chovendo. Mas, agora também já tá tudo no varal minhas roupas. Agora eu tô aqui no quarto. Tô meditando a palavra de Deus. Aí, as... As... As, né? Vem gasgando aqui. As partes que eu acho importante, né? Que, assim... Na verdade, a Bíblia toda é importante. Mas, assim, é... Que eu acho, assim, que chama mais atenção. Aí, eu anoto tudo aqui, ó. No caderno. E também marco aqui na Bíblia, né? Olhem pra vocês verem. Passagem que mais me chamar a atenção. Então, agora eu tô aqui fazendo a meditação. Eu vou continuar. Se caso eu achar alguma coisa aqui... Que vá servir, né? Pra alguém, né? Eu venho aqui e falo pra vocês. Gente, eu achei aqui uma passagem que eu achei interessante. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhar-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiar-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Então, é... A gente tem que sempre abaixar a cabeça. É... Não ficar discutindo, não bater boca. Deixar nas mãos de Deus, porque ele sabe de todas as coisas, né? E também essa preocupação, né? Geralmente, a gente tem muita essa mania de se preocupar com tudo. Eu mesmo sou assim. Eu me preocupo com tudo. Me preocupo com hoje, com ontem, com amanhã. Eu sou assim. E não é legal, né, gente? A gente tem que deixar nas mãos de Deus, né? Porque se a gente acredita em Deus, se a gente confia nele... Se ele é o criador de todas as coisas... A gente tem que deixar as nossas preocupações para ele também. Então, é isso, né? Eu achei muito interessante essa passagem. Eu estou lendo... Agora eu vou para a segunda carta de São Pedro. Eu já li a primeira carta. Agora eu vou para a segunda. E eu vou vir sempre... Assim, nas redes vizinhas, eu sempre estou postando uns trechos, né? Lá dos versículos que eu ando lendo. Que eu acho, assim, que possa servir para alguém. Então, gente. Mas esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que eu lavei toda a roupa. Eu saí agora à tarde. Eu fui para a cidade comprar umas coisas. Eu nem filmei para vocês. Eu ia filmar lá, mas eu acabei que esqueci. Mas eu fui para lá. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui amanhã. Se Deus quiser, eu volto com mais vídeo. Então, se inscreva no canal, né? Eu vou pedir já para quem está chegando agora. Deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Escreva nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. E até o próximo vídeo. Se assim, o nosso bom Deus permitir.